Vou fazer o curso de inglês, né? Primeiramente de tudo Um batido no curso de inglês Só pra fazer TI, na verdade Tô apaixonado por TI Manda no privadinho Tá bom? É boa essa escola Tipo assim, como aqui nos Estados Unidos Falava, tipo, isso aí é pelos cotovelo, tá ligado? Claro que nem tudo, gente Tchau, tchau